Hoje está acontecendo o segundo Imigrando para o Mundo do Próximo. É uma parceria que a gente está realizando ações no Setembro Verde. Então aqui eu quero citar as entidades, os parceiros, o próprio Trenetiano, o parceiro da gente nessa ação, o da ação José Lazzarini, a PAI, a Badef, o Conselho da Pessoa com Deficiência, o Grupo de Pais, o Movimento de Pais, Filhos Altistas de Batatais, onde a gente está fazendo esse esporte, algumas modalidades adaptadas, a gente tem o basquete de cadeira de roda, futebol para cegos, o badminton, onde a gente abriu para a população que ela possa fazer uma dinâmica, que ela possa entender como é a prática do esporte dessas modalidades para a pessoa com deficiência. Ah, eu acho que é muito legal porque você pode sentir como um cadeirante se sente, ou um deficiente. Esse evento é muito importante, ele traz o esporte como uma interação social, inclusive para a pessoa com deficiência, não só no esporte, como em outras ações desse mês, nós estamos esperando trazer a população para reconhecer isso, a pessoa com deficiência também tem direito, e o esporte inclui. Você gostou de estar aqui hoje? Sim, eu gostei. O que você mais gostou? Do basquete. Realmente é muito importante, nós estudantes da Clare de Tiano, no meu caso, Educação Física, tem o pessoal da Enfermagem, do TO, Nutrição, a gente tem na nossa grade bastante essa questão da inclusão, a questão da inclusão social realmente. E é bacana a gente também poder praticar algo que a gente vê na teoria na faculdade, né? E a nossa sociedade precisa cada vez mais entender o espaço de todos, que é no mesmo ambiente. E isso é de grande valor, tanto para as pessoas que estão sendo contempladas, com essa experiência incrível de vivenciar alguns esportes para a Olimpíadas, a inclusão, quanto o próprio pessoal que se sente mais incluído na sociedade. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, rádio e TV Claretiana.